Fala galera, aqui é a Cinar e hoje vamos falar sobre o jogo grátis da semana na Epic Games Store e eu também vou aproveitar para mostrar como você adiciona o jogo na sua conta. Antes de começar o assunto aqui, peço que você avalie o vídeo rapidinho com o seu joinha e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Conforme vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, o jogo grátis da semana é o jogo Gnog que é um jogo indie de puzzles desenvolvido pela KEOP e distribuído pela Zobofine em julho de 2018. Depois de dois grandes jogos grátis, obviamente a Epic Games iria colocar um jogo de menor expressão gratuito na semana seguinte, não é mesmo? Bom, Gnog é um jogo de quebra-cabeças 3D tátil sobre a exploração de caprichosas cabeças de monstros que escondem mundos secretos dentro deles. É realmente um jogo onde possui diversos puzzles para serem solucionados. Aqui embaixo, vou clicando no mostrar mais, a gente tem mais imagens do jogo, tem um pequeno texto aqui também do jogo e, o mais importante, que são os requisitos mínimos e recomendados do jogo. Então já dê uma conferida aí para saber se o jogo vai rodar no seu computador, beleza? Agora, para adicionar o jogo na sua conta, basta abrir ou logar a sua conta através do seu navegador ou no aplicativo da Epic Games. Caso você não saiba como instalar e nem como criar uma conta na Epic Games, recomendo assistir o primeiro vídeo aí que está linkado na descrição, beleza? Bom, eu estou aqui com o meu aplicativo e a minha conta logada na plataforma da Epic Games. Para achar o jogo, basta você vir aqui em loja, aqui na esquerda. Espera carregar. O jogo vai estar aqui na cara já, na sua cara, de Gnog, grátis até o dia 15 de agosto. Aí você clica aqui em obter o jogo, aí vai carregar uma nova página, vai ser como se você estivesse realizando uma compra do jogo. Eu não recomendo clicar aqui nessa opção aqui, porque senão você vai ficar recebendo spam da desenvolvedora no seu e-mail, tá? Então, fez isso, clique em fazer pedido e muito obrigado! O jogo foi registrado na sua biblioteca. Cadê o jogo? Já deve estar aqui na minha biblioteca, vamos procurar ele? Aqui está o jogo registrado na minha biblioteca, daí se você quiser instalar ele, basta fazer o download, beleza? Lembrando que esse jogo vai ficar disponível de forma gratuita e permanente até o dia 15 de agosto. Ou seja, você tem até a próxima quinta-feira para resgatar o jogo de forma permanente na sua conta da Epic Games. Lembrando aí que eu estou fazendo lives quase todos os dias no Facebook após as 8 horas da noite. O link do canal de lives vai estar aí na descrição, beleza? E se você gostou desse vídeo e se ele foi útil para você, peça que contribua com o seu joinha, compartilhe ele com seus amigos e inscreva-se caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON